Polenta frita com queijo e ervas na air frier Ingredientes 1,5 xícara de fubá mimoso 4 xícaras de caldo de legumes 4 colheres de sopa de queijo ralado 2 colheres de sopa de azeite 1 colher de sopa de ervas variadas 2 colheres de chá de sal Preparo Coloque o caldo, azeite, ervas e sal em uma panela, leve ao fogo médio e quando levantar fervura adicione o fubá aos poucos, mexendo rapidamente com a ajuda de um batedor. Continue mexendo em fogo baixo até a polenta estar bem cozida e soltando do fundo da panela, adicione o queijo e misture bem. Despeje a polenta ainda quente em uma assadeira untada com azeite e deixe esfriar completamente. Corte em tiras ou quadradinhos e frite na air frier indo centésimo por cerca de 10 a 15 minutos, até começar a ficar dourada e crocante.